Queria estar no Texas O mar não é o lugar pra mim Quero ir pro Texas Lá é que é o meu lugar E com profunda emoção O Texas é o meu coração Eu quero ir pra lá Pra lá Pra lá E o delay, o delay, delay Eu quero acordar no Texas Saudade de um céu tão azul Saudade das minhas terras Churrasco e torta de nozes Demais Quando estou longe do Texas Só o que me resta é chorar Eu quero ir pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Eu quero ir pra lá 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 Pra lá